Agora que você já sabe o que é o trading esportivo e já criou uma conta na Betfair, verificou ela, enviou seus documentos, enviou seu comprovante de residência, eu vou te ensinar agora como realizar os depósitos e saques na Betfair. Eu trouxe aqui a tela de um celular, mas que está espelhada aqui no meu desktop, para ficar mais fácil para você observar como a gente pode realizar esses saques e depósitos. Beleza? Vamos lá? Então aqui eu tenho a minha conta na Betfair. Para a gente iniciar os depósitos, primeiramente é claro que você não vai ter saldo nenhum, porque vai ser o seu primeiro depósito. Você pode clicar aqui, vai estar zerado aqui a sua conta, mas se você clicar aqui já vai aparecer uma aba onde te permite realizar os saques. Bem simples, quando é para você depositar dinheiro em alguma coisa, normalmente não existe muita burocracia. Então vamos clicar aqui em depósito, vai te abrir várias opções de depósito e eu vou te falar sobre algumas opções que são mais interessantes dependendo da opção de moeda que você decidiu escolher. A gente indica sempre que quando você cria uma conta em reais, em BRL, você faça da maneira mais simples possível. E atualmente a gente tem a opção de você fazer um PIX. O PIX não te cobra nenhuma taxa adicional. Normalmente o dinheiro quando você realiza esse PIX cai instantaneamente na sua conta da Betfair. E atualmente é um dos motivos também que a gente indica você criar uma conta em reais. Porque se você criar uma conta em dólar, é até possível você fazer esse tipo de operação, mas vai te cobrar uma taxa bem salgada. Então é bom estar atento nisso daí quando você for fazer o seu primeiro depósito. Caso você não queira fazer o seu depósito por PIX e ainda assim tenha a conta em real, a gente tem a opção de boleto bancário. Boleto bancário também que todo mundo conhece, é bem simples de ser executado. Você pode pagar em agências lotéricas, enfim, uma infinidade de lugares onde você pode pagar esse boleto ou até mesmo online. Então fica aí a critério de você, mas com certeza o PIX é a maneira mais rápida de se fazer essa operação. Já se a sua conta é em dólares, você decidiu por utilizar uma moeda estrangeira para operar na Betfair, o que nós sugerimos são as carteiras virtuais. Atualmente a Betfair disponibiliza inúmeras carteiras para que você faça esse tipo de transação. Mas antes de realizar um depósito via alguma carteira virtual, você vai ter uma burocracia a mais. Você vai ter que fazer um depósito, obviamente, primeiro nessa carteira virtual para depois passar para a Betfair. Temos algumas opções interessantes no mercado também. Eu vou deixar um link aqui embaixo, inclusive, de uma conta Gold que você pode criar da Ecopace, uma conta que por intermédio do clube a gente consegue isso, onde diminui um pouco as taxas, melhora a sua facilidade de fazer transação na Ecopace. Temos tantas outras aqui, você pode verificar quando for fazer o seu depósito. E uma mais recente, que é bem interessante também, agora a Betfair aceita Paypal para fazer os seus depósitos, que também é uma carteira bem consolidada, aí todo mundo conhece o Paypal, que também pode ser uma opção interessante para você. Então eu vou mostrar aqui agora também umas opções para saque, realizar saque, que é a melhor coisa que a gente pode fazer aqui, né? Obviamente, depois de você ter feito todos os cursos gratuitos do Clube da Aposta, tenho certeza que você já vai conseguir fazer algum saque na Betfair. E também não tem muita burocracia, é bem simples, bem fácil. Vou te mostrar aqui. Alexandre, mas por que só tem duas opções aqui? Se para depositar nós temos várias, mas para sacar nós só temos algumas opções. É que na Betfair, antes de você fazer um saque, você tem que ter feito um depósito pela mesma via onde você é objetivo a sacar. Por exemplo, se você quer fazer um saque por Pix, que vá direto na sua conta bancária, antes você vai ter feito uma transferência para a Betfair, seja por boleto, seja por Pix, ou seja, colocado um crédito na sua conta e quando você for sacar, você consegue resgatar direto para a sua conta bancária, certo? Então aqui vocês podem ver que nós não temos muitas opções, porque os depósitos que foram feitos aqui foram por poucas opções. Então as opções que estão liberadas para saque nesse momento, foram apenas as que foram feitas os depósitos. E é muito importante que você leve em consideração uma coisa, nunca, jamais faça um saque ou um depósito por nome de outra pessoa. Isso vai te trazer problemas na Betfair, você vai ter sua conta suspensa, você vai ter a sua conta até excluída, mesmo se tiver saldo lá dentro. Isso é contra os regulamentos da Betfair e eles levam muito a sério esse tipo de situação. Isso evita branqueamento de capitais e é uma maneira das casas de aposta ter sempre credibilidade e saber que não há espaço para atividades ilícitas. Espero que você tenha aprendido, espero que tenha ficado claro como realizar seus depósitos, seus saques. Se você tiver qualquer dúvida, a gente vai estar sempre à disposição de você, seja em todos os canais de comunicação do clube, e-mail, Instagram, Facebook, a gente vai sempre te responder rapidamente. Então é isso, até mais, eu te vejo nas próximas aulas e bons estudos, bons trades.